Esse é o PH Shake Oh, 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 piraião, 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 piraião Ah, DJ Scar, o fenômeno da putaria Agora o DJ menor da 2 vai mandar pra ti Ela faz tudo pra agradar a tropinha da serra Faz tudo pra agradar a tropinha da serra E se não manda, ela baixa, levanta E se não manda, abre e fecha a perna E se não manda, ela baixa, levanta E se não manda, ela abre e fecha a perna Os cria do serrão, que tá me machucando Todo final de semana, eles viga me convocando Busque a vontade, balão subindo a vera Quando a onda bater, vai rolar o trepa-trepa Trepa, 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 trepa Vai rolar o trepa-trepa Trepa por cima de mim, de quanto o Scam e uma seta Trepa por cima de mim, menor da 2 que hoje me atravessa Mulher, mulher, mulher você vai dar na onda do Scam Mulher, mulher você vai dar na onda do Scam Hoje você vai rebolar pro nosso bunch Hoje você vai rebolar pro nosso bunch Rebola, rebola no meu caralho Rebola, rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Bota esse caralho Mete esse caralho Bota esse caralho Mete esse caralho Da lama produções, porra Dete vai ler, vai tomar no cu, porra Dete vai ler, vai tomar no cu, porra